Bom, aqui é o histórico estádio das Laranjeiras Dia de sol, muito bonito E é histórico porque tem toda uma arquitetura E ainda toda uma tradição mantida, né? Muitos e muitos anos da história do Fluminense Aqui nas Laranjeiras Estádio tradicionalíssimo do futebol, Carioca Daqui a pouco eu vou mostrar o Cristo ali ao fundo